Olá e bem-vindos a mais um episódio de Concurso de Canto! Hoje nós veremos o que os participantes prepararam para a segunda missão do concurso. Nesta missão, eles terão que tocar instrumentos. Curiosos? Então vamos ver o que eles prepararam. Transcrição e Legendas Pedro Negri Ai, chegamos atrasadas. Acho que perdemos a apresentação dos The Hunters. Ainda bem, né? Quem serão os próximos a se apresentar? O próximo grupo a se apresentar tem bastante experiência com a doção de instrumentos. Vem aí, os punks. Os punks? Estão ansiosas para a apresentação deles. Eles parecem muito bons mesmo. Oh, 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 here we go. I've been talking like you know I want your pretty little sight of. Oh, 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 here we go. I've been talking like you know I want your pretty little sight of. I'm ready to go. I'm taking chances. Sipping less from champing glasses. Gotta have you. I'm moving closer. I won't take no fornance. So you're looking crazy. You're looking wrong. It looks like we're gonna get along. And once I've got you, it's a fact. Baby, there's no turning back. Make me, make me impressed. Make me, make me upset. Oh, 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 here we go. I'm talking like you know I want your pretty little sight of. Oh, 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 here we go. I've been talking like you know I want your pretty little sight of. Little, 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 little sight of. Isso foi incrível. Foi mesmo, mas isso me deixou um pouco preocupada. Agora, vem as garotas mais brilhantes desta competição. Vem aí, Shine Girls. Shine Girls. Nunca tivemos oportunidade de ver elas tocando. I should have known when I got you alone That you were way too into me to know This isn't love, boy, this ain't even close But you, you always think we're something that we're not And now you call me every single night I only answer cause I'm too polite We happened once or maybe it was twice Yeah, you, you always make it hard for me to stop But you, you always think we're something that we're not Hey! You wanna be more than two friends I can't go through this again Still trying to get inside my head Don't wanna do more than what's got It's just stupid cause I, 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 I You don't know, but I forgot That you, you, you think we're something that we're not Hey! You, you, you think we're something that we're not Na última missão, elas tiveram muito apoio de sua escola Aí estão The Cooler Girls Somos nós E vamos sair correndo Ai meu Deus Mas dá tudo certo Ai All the girls on the block knocking at my door Wanna know what it is, make the boys want more Is your lover playing on your side? Said he loves you, but he ain't got time Here's the answer, come and get it Every night down high Full of honey Just to make him sweet Just to ballin' Just to help him see what he'd be missin' So come and get it While you still got time If you're bored of me, then repeat after me, say Take a sip, I'm a big sip potion I'll make you fall in love For a smile that can be broken One drop should be enough Boy, you've been up to me I got the rest of the sea And it's all that's magic The girl from the block knocking at my door I got the rest of the sea Wanna know what it is, make the boys want more Now you've been up to me Take a sip from a secret potion I'll make you fall in love For a smile that can be broken One drop should be enough Boy, you've been up to me I got the rest of the sea And it's all that's magic And it's all that's magic Take a sip, I'm a big sip potion I'll make you feel alive It's all that can be broken And it'll keep you up all night Boy, you've been up to me I got the rest of the sea And it's all that's magic And it's all that's magic Bom, encerraram-se as apresentações de hoje Não esqueçam de dizer nos comentários De quem foi essa apresentação favorita Nossos participantes sempre cumprem as expectativas Porém, existe um grupo que precisa ser eliminado Para que o concurso continue Vou anunciar agora quem é o eliminado Ai, mas não é mesmo desse suspense Eu tô com medo Ah, não vai ser a gente Uhum E os eliminados são Raven Girls Eu sinto muito Ai, que alívio Ai, eu vou chorar Muito obrigada por todo o apoio que vocês nos deram Acho que já cumprimos o nosso objetivo aqui Nos tornar mais conhecidas Esperamos que vocês continuem a nos acompanhar Muito obrigada pela oportunidade Foi uma honra Ai, deve ser tão estranho ficar ali em cima sendo eliminado Eu sinto um pouco de pena Se acostuma que todo mundo aqui vai sair até sobrar só um grupo Ai, credo, Alex E se nós formos as pessoas que sairmos? E se nós formos as únicas que ficarmos? Vai ser ótimo Sejam mais confiantes Ai, certo Vejo vocês com a próxima missão Nossa, parece mais vazio agora E olha que só saíram dois grupos Tô bem surpreso que vocês conseguiram Parabéns É óbvio que a gente ia conseguir Aliás, esqueceu do nosso trato? Agora você nunca mais fala comigo Eu finalmente vou ter um momento de paz Ha, perdeste Não é uma pena Eu adoraria ver vocês divulgando o nosso grupo Mas isso não vai acontecer Agora para de falar comigo que o trato já tá valendo Xô, xô Pessoal, organizem-se Irei anunciar a terceira missão Muito bem Cada grupo aqui é bem diferente, certo? Bom, nessa missão vocês terão que lidar com essas diferenças Para fazer um bom trabalho Como assim? Isso porque na próxima missão Sortearamos dois grupos para se unirem E prepararem uma apresentação O que? O que? O que? O que? Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma